Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje é dia de falar um pouquinho mais do Fitbit Versa. Comprei esse relógio, né, eu e minha esposa compramos no meio do ano durante a viagem e muita gente vem perguntando como é que anda o uso, se vale a pena ou se não vale a pena. Depois aí de alguns meses eu decidi gravar esse vídeo, até porque não sou eu que estou usando, quem está usando é minha esposa, então hoje eu resolvi gravar um vídeo, parar um pouquinho para mostrar para vocês como é que funciona esse relógio, assim, em linhas gerais, né, uma geralzona nele, para vocês entenderem aí como é que funciona e saberem, né, de repente se vale a pena, vale a compra ou não, tá bom? Então vamos dar uma olhada nesse relógio, que é um relógio bem interessante, com um custo-benefício muito bom. Bom pessoal, então aqui está o Fitbit Versa, o que chamou a atenção em primeiro lugar, ele é realmente muito pequenininho, muito compacto, ele tem um tamanho bem legal, ele fica super bem no pulso, principalmente esse modelo que é, ele é bem feminino, por conta dessa cor meio champanhe, né, então realmente é uma escolha bem interessante para as meninas. Essa pulseira branca foi a pulseira que nós compramos como pulseira extra, ele vem com uma pulseira que é meio salmão aí, é uma cor muito parecida com a cor do relógio, bem bonita, assim, bem interessante. Eu até prefiro essa outra pulseira, mas a minha esposa sempre preferiu essa branquinha aqui. Ao contrário do que eu imaginava, a pulseira está resistindo bem, limpinha, branquinha, ela é fácil de limpar, acho que com lencinho obedecido você consegue dar conta aqui da sujeira, e realmente com alguns meses de uso, né, desde julho sendo usada, julho inteiro, né, então teve julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, cinco meses, o relógio continua novinho, tá. É importante, como sempre, né, colocar a película, vão apagar a luz, olha, nós ganhamos aqui bem cedo um risco aqui ponta a ponta na película. Película para esse relógio é bem mais difícil de encontrar aqui no Brasil, lá fora, quando nós compramos, já fizemos questão de colocar uma película para poder resolver aí qualquer eventual problema, tá. A tela dele é touch e você tem aqui alguns botões de função. Esse botão, ele é uma espécie de voltar e também apaga a tela, tá. Aqui você tem outros botões que você pode chamar aqui um exercício, olha, você pode chamar uma corrida, você pode chamar uma volta de bicicleta, natação, porque ele é a prova d'água, olha, com gráficos bem legais, olha. Então você pode chamar alguns exercícios aqui, já direto nele, olha, um treino intervalado, é bem interessante. Aqui, como sempre, voltar, tá. Aqui, botão de baixo, você cai no alarme, você já pode criar um novo alarme direto, tá. Vamos continuando aqui, tô aqui, puxando aqui a tela, você consegue ver as suas notificações e você pode ou limpar todas ou dispensar uma a uma puxando aqui para o lado. Curiosamente, até hoje, nós não conseguimos, apesar de saber que é possível, eu não consegui ver as notificações do WhatsApp, tá. É possível, mas eu tive dificuldade, ainda estou com uma pequena dificuldade de entender como é que funciona. Você consegue abrir aqui, enxergar aqui o texto da mensagem, que é bem legal, tá. Esses botões nessa função, eles ficam praticamente mortos. Aqui você diminui, vai só para o cabeçalho e aqui você dispensa, tá. Aí você fica sem nenhuma notificação, tá. Agora, indo para o lado, você tem aquela parte de exercícios, né, que eu mostrei para vocês agora há pouco, então podemos voltar. Você tem música, então dá para colocar, transferir algumas músicas para ele, tá. Então, você vai clicar aqui, ele vai conectar via Bluetooth, vai mandar as músicas, tá. Você ainda tem os alarmes, que eu mostrei agora há pouco, como colocar um novo alarme. Você tem aqui um técnico, né, para poder ajudar nos exercícios, o que é bem legal. Então, você tem aqui um treino de abdominal, então olha que legal. Você tem aqui um mini técnico mostrando como deve ser feito aqui os abdominais, tá. E aí você consegue ver como faz, medir o batimento cardíaco durante o exercício, tá vendo que ele vai colorindo aqui, saiu uma marcação meio maluca porque eu estou aqui encostado nele, meio encosta, desencosta, mas enfim. Aí ele vai terminar isso aqui, medindo o teu batimento cardíaco, e aí ele vai para um segundo exercício. Então, assim, é bem legal essa função de técnico, é bem interessante, ó. Aí já tem a prancha, tem outra forma aqui de abdominal, e assim por diante. Aí você pode dispensar. Pronto, Jesus, hein? Tava difícil de encontrar essa saída. Eu não fiz nenhum treino com ele ainda, quem usa é minha esposa, então eu posso ser perdoado por isso. Então, aqui, seguindo, eu tenho aqui essa parte de relaxamento, que é para você fazer uma respiração e tal. Aqui é a previsão do tempo, tá. Então, você consegue ver a temperatura e tal. Aqui o timer, que é legal se você quiser fazer algum tipo de contagem, olha. Então, você pode fazer uma contagem regressiva e tal. Aqui as configurações. Aqui o geral de conexão e tal. E ainda tem alguns outros aplicativos, como Pandora, você tem aqui o Strava, você tem Starbucks, você tem o Spotify, que é de terceiro, tem o Deezer, o Uber, o Spotify, tem como bater uma foto, né, na câmera do celular. Então, aqui você tem algumas possibilidades aí de uso interessantes. O que me chama mais atenção, com certeza, é, além das notificações, você poder usar o Spotify, tá. Então, é bem, bem legal. Agora, vou mostrar um pouquinho, só para fechar, para vocês terem um pouquinho mais de detalhe. Eu queria mostrar para vocês o aplicativo do Fitbit. Então, aqui você tem, vou tentar, não sei se vai ficar tão claro, né, mas aqui você tem toda a sua, todo o seu exercício, né, quanto você subiu de escada, quantos quilômetros, quantas calorias, quantos minutos, quantos passos você andou. Você tem aqui a experiência de exercício, de sono, de coração, né, tem a parte feminina aqui também. Você tem copos de água, peso, o que você anda comendo, calorias, então, assim, tem muita coisa, muita coisa legal, tá. Aqui nessa segunda aba é aquilo que já deu para ver um pequeno aperitivo no relógio, né, que são os exercícios que você pode fazer. Ainda tem alguns desafios, tem umas coisas bem legais. Geralmente mais com a galera de fora, mas é bem legal, olha, tá vendo? Então, você pode chamar os seus amigos para fazer uma corrida, para fazer uma escalada, para fazer alguma coisa. Aqui que eu tinha mostrado para vocês, que é o técnico. Então, aqui você tem ali uma série de exercícios que você faz o download gratuito e consegue aqui ter uma série de exercícios em 14 minutos. Aí te diz já de antemão, né, de largada quantas calorias que vão embora. E aí você consegue ver aonde você vai ficar bonitão, né, o que que vai, para onde vai fazer bem este treino, tá. Então, você tem vários treinos diferentes, ó, e aqui você consegue entender, olha, para que serve cada treino. Então, assim, bem legal, olha, e tem uma quantidade de treinos muito grande. Infelizmente, o ponto negativo para muita gente é totalmente inglês, tanto o relógio quanto o aplicativo. Então, claro que é tudo muito intuitivo, tem muita imagem, tem muito vídeo, mas é inglês, vale a pena sempre deixar claro. Aqui você tem uma comunidade muito grande que você pode ter informações sobre alimentação saudável, sobre comida vegetariana, sobre a parte de corpo e mente. Então, tem uma parte bem interessante. Você ainda tem a gamificação, né, nesse aplicativo. Você consegue pontuar de acordo com a sua saúde, com a quantidade de horas que você se exercita, calorias queimadas e tudo mais. E ainda pode criar alguns grupos aqui com os seus amigos, tá. Então, assim, o aplicativo é bem interessante, é bem completo. E a configuração é muito simples. E, assim, no geral, eu gostei muito desse relógio. Senti falta, eu acho que dá para resolver, tá, só que eu não tive tempo para parar, mas dá para resolver a questão de receber as notificações, todas as notificações, né, possíveis. Então, você tem como resolver isso, eu preciso só parar, né, para realmente resolver esse problema. Senti falta de poder responder as mensagens, então você só recebe as notificações, mas você não tem como responder as mensagens por ele, ele não tem microfone, ele não tem outro tipo de conexão para conversa, mas, por outro lado, você consegue ligar, aparear um fone Bluetooth e ouvir música dentro dele. Então, tem as suas vantagens também. Lá fora, ele está na faixa de 149 dólares, que eu acho que é um preço bom pelo que ele oferece, tá. E ainda você tem uma série de faces aqui, de faces, para você poder colocar no teu relógio. Então, você tem outros relógios aqui, ó, diferentes, que você pode escolher, ó, com temas natalinos, inclusive, então você pode escolher uns relógios diferentes e legais para poder colocar e deixar aqui o teu relógio personalizado, com uma carinha única, tá. Então, aqui tem vários relógios diferentes, é um negócio interessante também. Então, é isso, eu acho que é um bom relógio, não espere funções no nível de um da Samsung, um Gear S3 ou um Gear Sport ou de um Apple Watch. Ele vai fazer um pouquinho menos, mas, assim, ele é bem indicado para Sport, ele é bem indicado para você receber notificações, assim, mas sem muita interação, sem muita resposta, mas você vai receber, você vai ver o que está chegando e até ler, no caso dos e-mails, tal, você consegue até ler alguma coisa. Então, assim, eu acho que vale a pena para quem quer um relógio mais simples, né, que um relógio de outra marca, você vai gastar 200, 300 dólares para cima, aqui no Brasil nem se fala, então lá fora você pode chegar aqui numa promoção até com um preço menor do que 149, 150 dólares, que é o que ele custa. Então, eu acho que o custo-benefício é muito bom, vale a pena deixar na lista aí para quem quer um relógio simples, lembrando sempre, ele é mais simples, mas, assim, ele entrega boas características, é a prova d'água, marca seus passos, corridas e tem um foco muito forte em exercício. Então, tem aquele técnico ali, tem aquelas comunidades, tem uma parte ali de exercício físico bem legal, bem interessante. Se seu foco é esse, ele é bem mais interessante do que um Apple Watch, por exemplo, que você vai precisar de aplicativos de terceiros ou até um Gear, né. O Gear até na Samsung ele tem alguma coisa nessa linha de vídeos de ginástica e tal, mas se você for ligar no iPhone você não vai ter. Então, assim, essa parte de comunidade, essa parte de dicas de exercício físico, saúde e tal, eu achei que foi bem legal, que é um relógio que vale a pena colocar na lista, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar o like, fazer a inscrição no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Falou, abração para vocês, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.